Oração de Santa Gema Galgani Eis-me aos teus pés, Santíssimos, ó querido Jesus, para manifestar-te a minha gratidão pelas contínuas graças que me concedeste e ainda desejas conceder-me. Quantas vezes te invoquei, ó Jesus, e tu me fizeste contente? Muitas vezes recorri a ti e sempre me consolaste. Como devo me expressar a ti, querido Jesus? Obrigado. Ainda mais uma graça eu desejo de ti, ó meu Deus, se for do teu agrado. Se tu não fosses onipotente, eu não faria esse pedido. Ó Jesus, tem piedade de mim. Que tua Santíssima Vontade seja feita em todas as coisas. Música 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 Música